E eu já vou diretamente com o Fred Silveira, que tá lá em Senador Canedo, troca de tiros, dois criminosos morreram, polícia técnico-científica no local, conta tudo, Fred. Exatamente, a gente continua aqui em Senador Canedo, pra ser mais exato, no Jardim Canedo 2, onde aconteceu em frente à casa, o pessoal do Giro continua aqui, eu converso agora com o Giro Comando, o Tenente Portela aqui ao meu lado, pra explicar pra gente direitinho o que aconteceu nessa situação, porque vocês receberam informação de droga e armas aqui no local, e quando chegaram, foram recebidos a tiros, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Douglas, boa noite a todos que nos assistem. Como você disse, Fred, nós recebemos uma denúncia anônima, dando conta de uma movimentação intensa aqui, em que o denunciante acreditava que seria tráfico de drogas, até mesmo porque ouviram, certa vez, disparos de arma de fogo vindo de dentro da residência. Dessa forma, as equipes se deslocaram até esse local, e na tentativa de proceder à abordagem aos indivíduos que estavam dentro da residência, foram recebidos violentamente a tiros, e não havendo outra alternativa, revidaram a essa agressão. Esses dois indivíduos, Fred, foram socorridos com vida, ainda pra UPA de Senador Canedo, e lá vieram a óbito. Na casa foram encontrados aí, realmente, aquilo que já se acreditava, grande quantidade de entorpecente do tipo maconha, aproximadamente 6 quilos, além dos dois revólveres calibre .38, que foram utilizados contra os policiais. Agora, Tenente, tem um detalhe nessa situação, que são dois criminosos já com passagens pela polícia. Sim, Fred, esses indivíduos foram levantados logo em seguida por nosso serviço de inteligência, que possuem vasta ficha criminal por crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, roubo, e o principal, crime de homicídio. Foi levantado também que esses indivíduos, na região norte do estado, estavam causando lá uma situação de, praticamente, terrorismo, porque estão envolvidos em vários crimes de homicídio naquela região. Agora, além do entorpecente, a polícia conseguiu também apreender as duas armas, armas que foram utilizadas para tentar contra a vida dos policiais. Sim, Fred, esses indivíduos se miscuíram em não respeitar a abordagem policial, a polícia militar não vem para uma ocorrência para ceifar a vida de pessoas, todavia os indivíduos escolhem seu caminho. No momento da verbalização, eles escolheram não se entregar, atiraram contra a equipe e tiveram o fim trágico, que foi a morte. É aquela coisa, né, tenente, a polícia vem para cumprir a lei, prender, tirar de circulação, e aí o criminoso escolhe confrontar contra a polícia, e sempre levando a pior, porque a polícia está sempre muito melhor preparada. É, com toda certeza, a preparação desses policiais é exímio, e o nosso principal intuito é retirar o infrator da lei das ruas, entregá-lo à autoridade policial, em seguida ao poder judiciário, a quem compete, processar e julgar. Todavia, se o infrator da lei não colaborar, não foi colaborativo com a abordagem policial, se ele revidar contra a equipe, infelizmente, o fim não será outro que não a morte. Olha, tá aí, então, é o recado dado para a criminalidade, né, o pessoal do Giro, eu vou até sair aqui para mostrar, a equipe do Giro permanece aqui, a gente quer até aproveitar para parabenizar pelo trabalho, porque esses homens estão trazendo segurança para a população. Aqui, no Jardim Canedo, eu tenho mais do que certeza que os vizinhos agora vão conseguir dormir mais sossegados, mais em paz. Lembrando, hein, aqui já foi trazida a informação de que tiros já foram ouvidos aqui na residência. Então, dois criminosos que confrontaram com a polícia e acabaram levando a pior. Mais uma vez, a nossa equipe aí do Giro, a gente agradece pelo trabalho, sempre muito bem feito aqui na nossa capital e em todo o estado de Goiás, né, Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira, no local dos fatos com a informação precisa. Agradeça também ao pessoal do Giro e ao Portela. Valeu, pessoal!